Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, não é em Gênesis 22, 22, é no livro de Tiago, Na carta que Tiago escreveu, as dozes, tribos, dispersas, é, Tiago, engraçado né, eu também não sei porque Tiago em inglês é James, Se você pegar a Bíblia em inglês, quando chega na parte de Tiago, está lá James, podia ser Tiago, ou Thiago, mas é James, Eu vou estudar sobre isso, se alguém souber depois me fala, eu confesso que eu não sei porque, que nessa parte aí deu ruim, mas, Calma gente, eu confesso para vocês hoje que eu estou entre duas mensagens, mas tudo no livro de Tiago, então não sei se eu junto as duas, Eu estou nesse dilema hoje, eu quero convidar você a dizer algo para o diabo hoje, diabo, hoje não, Diga ao diabo hoje, não, Amém? A palavra vai dizer no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7 e 8, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, Um dos textos mais conhecidos vai dizer, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida, Purifiquem o coração, amém queridos? É, primeiro, aqui está o segredo de uma vida vitoriosa, muitas pessoas querem uma vida vitoriosa, Nós ouvimos mensagens a respeito de vitória, nós ouvimos passos para a vitória, nós ouvimos uma série de coisas que envolvem vitória, Mas aqui tem uma fórmula, que para mim é a fórmula da vitória, na sua maneira, o supra-sumo, Que é justamente, sujeitar a Deus, começa por aqui, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, Então, ele vai fugir de nós, e a única maneira de resistirmos às artimanhas do diabo, Assim como os desejos e as paixões que nos cercam, e que tentam dominar a nossa carne, É nos render totalmente ao Senhor, a única maneira, na sua própria força, você não vai conseguir, nós não vamos conseguir, A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz o seguinte, Sede sensatos e vigilantes, pois o diabo, vosso inimigo, anda ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar, E vai dizer lá, resistir e permanecendo firmes na fé, conscientes, que os irmãos que tem, dizem todo mundo, Estão atravessando os mesmos sofrimentos que você, primeira coisa queridão, você não está sozinho nessa, Você não é o único que é tentado, você não é o único que é provado, aliás, no capítulo 1º de Tiago, Vai dizer ali, a diferença entre tentação e provação, são coisas distintas, tentação, não é a mesma coisa que provação, E outra coisa, lá vai dizer, a ninguém diga, que por Deus está sendo tentado, porque Deus a ninguém tenta, Amém? Deus não tenta ninguém, as suas tentações, são frutos do teu mau desejo, diz a Bíblia, há uma inclinação, todos nós, Nós somos feitos de carne, todos nós, nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado, Mas isso não quer dizer, que nós somos libertos da capacidade de pecar, O problema, é que algumas pessoas, cedem, as suas tentações, e depois vão dizer, que Deus as colocaram naquela situação, E Deus não tem nada com isso, na verdade, você que não tinha que estar lá naquela hora, Você que não tinha que atender aquele telefone, você que não tinha que fechar aquele negócio, Você que não tinha que estar lá, você vai seguindo, algumas coisas, e depois chega e fala, Ah, foi mais forte do que eu, não, você foi procurar, Se você sabe que um copo de álcool, te faz voltar para uma vida passada, terrível, de escravidão do álcool, Por que que você chega perto do álcool? Se você sabe que andar com aquele tipo de amizade que você tinha antes, vai te levar a perder dinheiro, A perder tua paz, a pode perder tua família, então por que você continua, por que você voltou naquele lugar? Por que você continua andando com esse tipo de gente? Não é Deus fazendo isso com você? Se você sabe que tem dificuldade na área de dinheiro, por que fica ainda cavando mais empréstimos e mais empréstimos, Mais coisas e mais coisas, se você sabe que você tem dificuldade nessa área, Por que você foi parar nesse lugar? Ninguém diga que por Deus está sendo tentado, sabe por que Deus não tenta ninguém? Deus jamais iria te expor a algo que te separaria dEle, Deus jamais iria te expor a algo para te separar dEle, por isso que Deus não tenta ninguém? Agora a Bíblia fala, a tentação, ela é usada pelo diabo para tirar o que há de pior em você, Mas Deus vem e Ele te prova, Deus não tenta, Deus prova, Deus aplica alguns testes na nossa vida, Mas para que? Para extrair o que há de melhor em nós, Entende? A tentação vem para te trazer vergonha, mas a provação vem para te levar a honra, Posso ouvir um amém aqui? Aprovação é Deus dizendo, eu vou te levar a passar alguns testes, Porque eu estou te levando para um lugar excelente, Para um outro nível, e para isso você precisa ser aprovado, Para ser aprovado, para ser aprovado, E para chegar até lá, Então, por isso que algumas coisas, Você está com a sua vida toda em dia, E parece que algumas coisas não fazem sentido, Aí, querido, se você não foi procurar confusão, Se você não foi procurar problema, E algumas coisas estão, parece que fora de lugar, Pode ser sim Deus te provando, Até porque a sua fé precisa ganhar integridade, Como é que você vai falar de fé, Se você nunca precisou usar a sua? Como é que você vai dar testemunho, Daquilo que Deus fez na sua vida, Se você não passar por nenhum tipo de prova? Provação, Eu suporto em Deus, Mas o diabo, Eu resisto, Deixa eu te falar algo, Deus não vai resistir o diabo por você, Deus não vai resistir o diabo por você, Isso tem que ser uma escolha sua, Isso tem que ser uma decisão sua, E aqui o texto que nós lemos, No capítulo, No versículo 7, Ele vai dizer, Portanto, Sujeitem-se a Deus, E, Essa palavra sujeitar, Significa colocar em sujeição, Obedecer, Submeter ao controle de alguém, Render-se a admoestação, Ou conselho de alguém, Obedecer, Estar sujeito, Ele é um termo militar grego, Que significa, Organizar, Numa forma militar, Sob o comando de um líder, E em uma, Em um uso não militar, Significa uma atitude voluntária, De ceder, Cooperar, Assumir responsabilidade, E levar a carga, O significado da palavra, Abre uma janela para a gente, Submeter, Na verdade é sujeitar, É o significado da palavra, Sujeitar, É, Me submeter ao controle de alguém, Quando eu me sujeito, A Deus, Eu estou dizendo, Que não mais eu controlo a minha vida, A minha vida agora é comandada, Por Ele, Amém, Ele está, Eu dei o controle da minha vida, Para Ele, Eu decidi caminhar debaixo, Do comandante geral, Do general, Dos generais, Que é o senhor dos senhores, É o único, Que é poderoso, Para fazer infinitamente mais, Então, Eu preciso, Decidir, Estar debaixo do comando dele, Um soldado, Não pode fazer, O que vem na sua telha, O soldado não pode, Fazer as suas próprias escolhas, Ele precisa, Obedecer, A um comando geral, Se um soldado, Faz aquilo que dá na cabeça dele, Ele não pode, Ele se torna um rebelde, Amém, Então, Esse termo, Aqui, Mais voltado para o termo militar, Significa, Colocar-se, No devido lugar, Dentro de uma hierarquia, Se um soldado, Quiser agir como general, Ele vai arrumar problema, É ou não é? Tem militares aqui, Estou falando mentira? Se um soldado, Quiser dar ordem no general, Meu irmão, Cadeia, As coisas não podem, Ser invertidas, A hierarquia, Precisa ser, Respeitada, E para que nós, Para que nós, Possamos obter, Vitória, Na nossa vida, É necessário, Que haja uma entrega, Total, E incondicional, A Deus, Enquanto você, Não se entregar, Totalmente, A Deus, E todas as áreas, Da sua vida, Você vai continuar, Vivendo, Em conflito, E Paulo vai dizer isso, Lá em Efésios, Capítulo 4, Verso 27, Sobre, Não dê lugar, Ao diabo, Tudo que o diabo, Precisa, É de um ponto, De apoio, Se ele acha, Uma legalidade, Se ele encontra, Um ponto, De apoio, Na tua vida, É tudo, O que ele precisa, Para desestabilizar, E o que que pode ser, Esse ponto de apoio, Pecados não confessados, Brechas, Legalidades, Que permitam, Que o inimigo, Se aproveite disso, Para colocar você, Contra Deus, O diabo, Se alimenta de trevas, Então, Tudo aquilo que está oculto, É comida para o diabo, Tudo aquilo que você esconde, Você está alimentando o diabo, Alguém está ganhando com isso, E esse alguém é o diabo, Mas hoje é o dia, De você colocar o diabo, Em greve de fome, Ei, Mate o diabo de fome, Corta essa mangueira hoje, Tem um dreno, Que está saindo de você, Para alimentar ele, É aquilo que você não confessou, É aquilo que, É os hábitos, E as práticas, Que você continua cultivando, E acha que ninguém está vendo, E querido, Você precisa entender, Que Deus, Deus te vê no escuro, Deus te vê no escuro, Seu pastor pode não ver, Sua esposa pode não ver, Seu marido pode não ver, Seu patrão pode não ver, Seus amigos podem não ver, Você pode ter uma aparência linda, Mas Deus sabe exatamente, Quem é você, No escuro, Então você precisa, Declarar hoje, Decretar, Greve de fome ao diabo, Amém? É hoje, Sabe? E, Muitos estão tentados, Tentam resistir o diabo, Na sua própria força, Na sua própria, Na carne, E não estão conseguindo, E nunca vão conseguir, Porque, Só consegue, Resistir ao diabo, Quem já se sujeitou a Deus, Você nunca vai conseguir, Resistir ao diabo, No teu próprio braço, Pelo contrário, A coisa, Só vai piorar, E o grande segredo, Não é o resistir ao diabo, É o se sujeitar a Deus, Porque uma coisa puxa a outra, Se eu me submeto a Deus, Se eu me sujeito a Ele, Eu vou conseguir resistir ao diabo, Agora, Se eu quero só resistir ao diabo, Mas não me submeto, A vontade de Deus, Não vai fluir, Não vai acontecer, Sabe? Não vai, Se sujeitar a Deus, Ser obediente aos princípios dEle, Não é um evangelho, Que você cria, É o evangelho, Que já existe, Tem pessoas, Que querem criar, Um evangelho para elas, Elas querem criar, Um evangelho, Onde as suas vaidades, E cobiças, Se encaixem, Elas querem criar, Um evangelho, Onde, Onde não tenha culpa, Onde não tenha cruz pesada, Onde não tenha sacrifício, Elas querem um evangelho, Onde elas possam fazer de tudo, E depois vir para a igreja, E dizer, Uau, Deus é bom, Que legal, Que ambiente maneiro, Ai, Sair leve, E volta para as suas práticas, No dia seguinte, Algumas pessoas, Querem um evangelho soft, Né? Eu já falei isso aqui uma vez, É o evangelho light, É o evangelho da cruz de isopor, Não importa o tamanho da cruz, Querido, Se ela não for pesada, Tem gente que é bom para interpretar, Ele faz uma cruz enorme, E ele finge que está fazendo esforço danada, Mas quando chega perto, A cruz é de isopor, Porque ele quer manter uma aparência, Mas ele não quer ter compromisso, Então eu acho bom você se posicionar hoje, E dizer, Diabo, Não, Eu não vou mais ceder as suas artimanhas, Agora isso também começa com o coração humilde, Reconhecendo a sua fraqueza, Reconhecendo que tem algo que não está como deveria estar, E que precisa ser consertado, E eu preciso me lançar totalmente, Ao poderinho de Deus, E clamar por ele, E dizer, Senhor eu preciso de ti, Eu sozinho não estou conseguindo sair, E disso, Então eu quero me submeter, Me sujeitar, Me tornar totalmente obediente, A tua voz, É fazer a vontade dele, Sabe, E a palavra resistir, De acordo com o dicionário Aurélio, Significa lutar contra, É defender-se, Também significa não ser alterado, Danificado, Ou destruído por alguém, Ou ação de algo, Também significa, Não seguir, Não ser dominado, Por impulso, Vontade, Ideia, Ou influência, Olha que maneiro isso aqui, Resistir, É não ser dominado, Por impulso, Vontade, Ideia, E influência, Você tem impulso de que? Impulso, 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 Suicídio, Impulso, Para briga, Você é influenciado, Por qualquer coisa, São caminhos, Que o diabo usa, A gente reduz, As intenções, Do diabo, Ligado, A sexo, Dinheiro, Os pecados, Que a gente conhece, Beber, Fumar, Mas o diabo, Trabalha, Ele é muito mais, 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 Mais sutil, Do que você imagina, As vezes é uma influência, Sabe? As vezes é alguém, Que está do teu lado, Só fazendo a tua cabeça, E lembra bem, O diabo veio para roubar, Matar, E destruir, Se a influência, Que você está recebendo, Está levando você, A desistir da sua família, É o diabo, Que está falando com você, Ainda que seja alguém, Dizendo que é profeta, Mas se está indo contra, A palavra de Deus, Não é de Deus, Se a influência, Que você está recebendo, É para quebrar princípios, Que Deus estabeleceu, É o diabo, Tentando achar uma brecha, Em você, Resista, Talvez você está recebendo, Uma influência, Na área da raiva, Cada um é tentado, Com o seu mau desejo, E a tentação, Não tem só a ver, Com a questão sexual, A tentação tem a ver, Com sentimentos também, Que influência, Você está recebendo, Que não tem sido, Saudável para você, Quais são as suas influências, Não digo mais, Quais são as suas referências, Quem você ouve, Quem você escuta, Me mostra a sua playlist, No seu telefone, Eu vou dizer quem você é, Me mostra a trilha sonora, Do seu carro, E da sua casa, E eu vou dizer, Qual é o ambiente, Me mostra as conversas, No seu messenger, Me mostra as páginas, Que você curte, E os fakes, Que você criou, Para não aparecer o seu nome, Para você curtir as páginas, Que você tem vontade, Me mostra quem são, Seus amigos, Mentirosos, Assim como você criou, Uma mentira, Para alimentar, A sua lascivia, E o seu mau desejo, No mundo de fakes, Talvez você está, Se tornando mais um, Mais um fake, Todo dia, Nascem milhões de fakes, E você as vezes, Pode estar sentado, Do lado de um, Tem gente que cria fake, Para falar mal do irmão, Tem gente que cria fake, Para poder criticar ministérios, Tem gente que cria fake, Para promover discórdia, Resista, A tentação, Significa, Não se deixar convencer, Não aceitar, Não concordar, Deixa eu te falar uma coisa, Tem conversa, Que tem que ser interrompida, No primeiro, Para de dar corda, Porque o diabo é sujo, Na boa, Eu estou falando aqui, Do que eu sei, Um primeiro oi, Na primeira puxada, De conversa, O Espírito Santo, Vai te alertar, Talvez já tenha te alertado, Não ceda, Corta, Interrompe, Não aceite, Não se deixe convencer, Cuidado, Tem pessoas, Queridos, Que não foram bem sucedidos, Nas suas vidas, E ela não vai querer, Que você seja também, Então ela vai começar, A dizer que não vai dar certo, Que vai dar errado, Porque você está insistindo, Mas na verdade, Ela quer despejar, A frustração dela em você, Você acha que todos estão contentes, Que você está conseguindo, Ficar casado, Mais de 30 anos, 35 anos, Ou 10 anos, E a outra pessoa, Não conseguiu ficar um, Você acha, Tem pessoas que não conseguiram, Resistir, No dia mal, Porque o negócio não deu certo, A empresa desistiu, Ele abriu mão de tudo, E aí ele vê você prosperando, Ele vai começar, A chegar para você, E falar, Isso não vai dar certo, Isso vai dar errado, Ou então vai vir cheio de ideia, Para querer entrar, Num negócio que Deus te deu, Seja, Seja, Geloso, Estabeleça os limites, Para que você não seja convencido, Do contrário, Se Deus te disse, Caminho debaixo dessa palavra, Amém? Nós vemos, O exemplo disso na vida de Jesus, Em Mateus capítulo 4, Quando ele é tentado, E é levado ao deserto, Pelo Espírito, Para ser tentado, Por Satanás, Ele estava ali, Se sujeitando, A Deus, E ele resistiu, O diabo, Pela palavra, E o diabo, Fugiu dele, Exemplo, Ele foi levado, Ao deserto, Pelo Espírito, Para ser tentado, Pelo diabo, E ali você sabe, Três vezes o diabo, Chega para falar com ele, Para propor para ele, Coisas que, Né? Engraçado, Que a única vez na Bíblia, Que você vê alguém prometendo, Prosperidade, Em troca de adoração, Tudo isso te darei, Se prostrado me adorares, Quem faz esse tipo de proposta, É o diabo, Forte, né? Jesus resistiu, Ao diabo, Sabe? Ele primeiro se sujeitou a Deus, Ele estava ali fazendo a vontade do pai, Ele mesmo disse várias vezes, Eu vim fazer a vontade do meu pai, Ele não veio fazer a vontade dele, Ele veio fazer a vontade do pai, E porque ele estava debaixo da palavra, Da obediência do pai, Ele conseguiu resistir ao diabo, E o diabo, O deixou, Por que eu devo resistir ao diabo? Primeiro, Porque a palavra de Deus, Ela diz assim, Se você não resiste ao diabo, Você será vencido por ele, A Bíblia diz em 2 Pedro, Capítulo 2, Segunda parte do verso 19, Toda pessoa se torna escravo, Daquele por quem é vencido, Eu vou repetir, 2 Pedro, Capítulo 2, Verso 19, A parte B do verso, Vai dizer, Toda pessoa, Se torna escravo, Daquele por quem é vencido, Se alguém é vencido pelo pecado, Se torna escravo dele, Se alguém é vencido pelo medo, Se torna escravo dele, Se alguém é vencido pela depressão, Se torna escravo dela, Se alguém é vencido pela inveja, Se torna escravo dela, Se alguém é vencido pela mentira, Se torna escravo dela, Se um homem corre para Deus, O diabo correrá dele, Se você corre para Deus O diabo corre de você Se você corre para Deus Ele é o teu esconderijo Se você corre para Deus Você encontra paz, refúgio, descanso Sabe, suprimento Meu Deus A Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas Capítulo 10, verso 19 Eu vos tenho dado poder e autoridade Para pisar de serpentes e escorpiões Assim como sobre Todo o poder do inimigo E nada, nem ninguém Vos fará qualquer mal Ou nada e ninguém Lhe causará dano algum Nós podemos resistir O diabo, porque Jesus O fez Amém, queridos? Hebreus 2, 14 Vai dizer, portanto Visto que os filhos são pessoas de carne E sangue, ele também Participou dessa condição humana Para que? Por sua morte Derrotasse aquele Que tem o poder da morte Isto é, o diabo Gente, a Bíblia é completa Você não precisa de um novo Evangelho Você não precisa de um novo Evangelho Você não precisa de uma nova Bíblia Você não precisa de uma nova estratégia Você precisa ter a palavra Você precisa caminhar Debaixo dessa palavra Você precisa comer essa palavra Meditar nessa palavra Amém, queridos? Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço Para eu me sujeitar a Deus E para resistir ao diabo? A primeira coisa que você precisa fazer É vigiar e orar A Bíblia fala Vigiar e orar E para que não entres em tentação Na verdade o Espírito está pronto Mas a carne é fraca Você precisa estar atento Você precisa desenvolver um hábito De oração Ninguém consegue destruir Um homem que está conectado Com Deus A um homem e uma mulher Que tem uma vida De oração Queridos, a oração tem poder A oração destrói muralhas A oração traz marido de volta A oração traz a esposa de volta A oração toca o céu A oração, sabe? Faz filhos se quebrantarem A oração Querido, ela produz um efeito Ela vai gerar um resultado Na tua vida Mas mais do que isso Mais do que resultados A oração, ela gera relacionamento Que é o propósito principal de Deus Não é o te abençoar Abençoado você já é A partir do momento que você entrega A sua vida para Ele E a bênção corre atrás Daquele que serve a Deus Mas a oração, ela desenvolve Veja bem Deus quer ser teu amigo Como é que você se torna amigo De uma pessoa? Conversando com ela É por isso que tem pessoas Que tem vergonha de orar em público Porque não tem relacionamento Nenhum oculto com Ele Não conseguem orar em público Porque não tem relacionamento Em secreto E aí no livro Do Leonardo Ravenhill Porque é tarde o pleno avivamento Eu acho que todo mundo Tinha que ler esse livro Ele vai dizer o seguinte Ele conta a história Ele fala Tem um capítulo falando Só sobre oração E ele falando É E eu já pude experimentar isso Algumas vezes E ver pessoas assim Você já viu pessoas Que chegam no ambiente Ele só dá um amém E o ambiente muda? Gente que chega e fala Senhor Brrrrr Arrasga céu Gente acurada Gente Cara E tem gente Que fica fazendo um esforço Vem Deus Vem Deus Meu Deus Responde É gente que está com o machado cego Que fica batendo na árvore Para ela cair Ela não cai Porque a lâmina cegou Aí ele está se esforçando Além da conta E Deus está falando Velho Para e afia esse ferro Quando você está com o ferro afiado O esforço é menor E aí tem gente Que chega em público E fala Senhor Eu te amo E aí o céu rasga Aí o Leonardo Ele vai falar o seguinte Só pode fazer uma oração curta em público Quem tem uma vida longa e secreta De oração Como é que está o teu quarto? Não entendo Crente que não ora Então Vigia E ora Outra coisa Andar no espírito Galatas 5.16 Vai dizer Digo porém Andai em espírito E de modo algum Satisfarão Os desejos Da carne Andai Em espírito Eu lembro Eu lembro do texto De Apocalipse Capítulo 4 Quando João Tem a visão A revelação Do trono de Deus E ele ouve uma voz Que era o próprio Cristo Chamando para ele João sobe aqui Diz o texto Lá no versículo 2 Do capítulo 4 De Apocalipse Que ele foi achado Em espírito E porque ele foi achado Em espírito Ele pôde discernir A voz que estava Falando com ele E porque ele foi Achado em espírito Ele de repente A prisão se torna Sem graça Porque ele estava Vivendo num outro nível Ele ouve uma voz Que chamava ele João Sobe aqui Como é que eu vou subir Se eu estou preso O corpo estava Mas o espírito era livre Então sobe aqui João Andar em espírito De maneira nenhuma Você vai satisfazer Os desejos Da carne Terceira coisa Ocupe a sua mente Com as coisas Do alto Colossenses capítulo 3 Verso 2 Vai dizer Mantenham o pensamento Nas coisas do alto E não Nas coisas Terrenas Pastor Danilo Pode subir Para me ajudar Por favor Deixa eu te falar algo Muitas pessoas Gostam de orar O Salmo 23 O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Mas ele Só pode ser pastor Se ele for Senhor Você não pode querer O pastor E não querer O Senhor Ou você quer O pacote completo Ou você não quer nada Você não pode Querer o milagre E não querer Ter compromisso Deus está te chamando Hoje Para uma virada De página Deus está te chamando Hoje E dizendo o seguinte Humilhai-vos Debaixo Da poderosa mão De Deus Para que ele Vos exalte No seu devido Tempo O diabo Vai fugir Hoje Você crê nisso? O diabo Vai fugir Hoje Ele vai ter Que fugir Hoje E hoje É uma noite De posicionamento Hoje É uma noite De posicionamento Em Deus Eu quero que você Vai ficando em pé No seu lugar Agora O diabo Dez 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 A CIDADE NO BRASIL